essa aqui já tá madura tá tá no ponto de colheita já não tá colhendo ela hoje né já dá para fazer um doce né essa dá para fazer meu doce já tá aí então já tira ela tira então pessoal já achamos aqui a do doce agora vamos procurar mais algumas tem mais algumas aqui vamos ver se tem mais madura que essa né bom pessoal o Jorge achou então essa abóbora aqui madura e nós vamos fazer o doce com ela então vamos lá para dentro bom pessoal o Jorge achou mais essa encontrou mais essa abóbora bem madurinha menorzinha nós vamos colocar junto para fazer bastante doce é fizemos já higienização nas duas então agora eu vou fazer os cortes vou mostrar para vocês como que eu corto que eu acho que facilita bastante e mãos à obra agora vamos a receita bom pessoal para descascar eu acho mais fácil cortar assim rodelas eu acho que facilita bastante ao descascar eu acho que tá bom Bom, pessoal, aqui como nós vamos cozinhar na panela de pressão, então vocês não tem que se preocupar em cortar tão miúdos pedaços, tá? Pode ser pedaços graúdos mesmo, o trabalho é bem menor, né? Porque não precisa ficar diminuindo muito, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo essas sementes? O que acontece? A gente guarda aqui, daí o Jorge deixa secar, né? Ele deixa secar, depois ele faz mudas em pequenos vasos, né? Que ele tem próprio pra isso, pra fazer as mudinhas. Só depois as mudas prontas que ele passa pra terra, pro chão, né? Mas dá super certo, gente. Nossa, o que a gente já colheu de abóbora aqui... Bom, pessoal, aqui eu pesei e a minha abóbora deu 3 quilos, tá? Então, agora eu já coloquei os pedaços na panela de pressão. Pra 3 quilos de abóbora, eu estou utilizando uma xícara de 200 ml de água. Já aproveito pra convidar vocês, quem não é inscrito ainda, a se inscrever em nosso canal. E já deixe também o joinha pra ajudar o nosso canal. Aqui eu coloco agora duas xícaras de açúcar. Estou utilizando o açúcar orgânico, mas dá pra fazer também com qualquer açúcar que dá preferência de vocês. Aqui a segunda xícara de açúcar. Agora, após misturarmos bem, ligamos o fogo e colocamos a tampa. Não se preocupem com a quantidade de água. Às vezes vocês podem pensar, nossa, uma xícara só. Porque a abóbora, quando ela cozinha, ela já solta a própria água dela. Bom, pessoal, depois de 10 minutos, já na pressão, tá? Desligamos o fogo, tiramos a tampa e agora nós iremos acertar. No caso aqui, eu vou colocar mais uma xícara de açúcar, tá? Tá? Estou colocando aqui também 100 gramas de coco ralado. Hum, já tá ficando um cheiro, gente, maravilhoso. E também nesse momento é opcional, tá? Eu tô colocando uma colher de sobremesa de cravo da Índia. Dá mais ou menos uns 22 cravos, mas isso é opcional e a quantidade também é de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Então agora nós damos uma mexida, né? Pra misturar bem e deixamos apurar. Depois eu falo pra vocês por quanto tempo, mas agora é rápido. Então vocês viram que na panela de pressão fica bem mais rápido, né? Não tem aquela trabalheira de ficar mexendo doce, mexendo e apura. Agora só é apurar e tá pronto o doce. Aqui, pessoal, como vocês vão saber que tá no ponto? Vocês podem ver que aqui, ó, quando eu puxo aqui embaixo, tá dando pra pegar bem? Vocês estão vendo aqui, ó, ela desgruda do fundo, ó. Ela fica meio soltando assim do fundo. Esse é o ponto, tá bom? Isso aqui durou mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos que eu deixei aqui no fogo pra apurar. Então vocês podem ver que é um doce bem rápido mesmo. Essa é a dica, né? Doce rápido. Bom, pessoal, aqui tá o resultado do nosso doce. Tá muito apetitoso e realmente tá muito cheiroso também. Agora nós vamos fazer a melhor parte. Nós vamos experimentar. Vamos ver como ficou. O que hoje em dia, né, gente, com o tempo escasso, a gente às vezes quer fazer um doce, não tem muito tempo de ficar na beira do fogão. Então essa aqui é uma ótima opção, né? Não fica um doce caro, fica um doce bem artesanal, né? O doce de abóbora. Eu gosto muito de comer, a minha família toda gosta de comer, o doce de abóbora com o leite em pó, tá? É uma opção que eu passo pra vocês. Daí vai do gosto de cada um. Então eu coloco aqui por cima. Mais um pouquinho. Eu gosto bastante. E agora nós vamos experimentar. Realmente muito bom. Façam porque vocês não irão se arrepender. Fica bem gostoso mesmo. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal Horta Orgânica do Japonês e Receitas. E estamos contentes por vocês estarem sempre conosco. Quem ainda não é nosso amigo ou não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhem, curtem. Para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos, todos que estiveram conosco mais uma vez. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!